Música O núcleo Bandeirantes de Criadores tem se destacado pelo crescimento rápido em número de associados e também em eventos. E para encerrar, 2012, em grande estilo, promoveu a primeira exposição especializada da raça em Bragança Paulista. Um sucesso dentro e fora de pista. Atrações para a família, animais e competições de alto nível marcaram esse primeiro evento do Marchador na Cidade. Por onde o MMTV passa, Brasil afora, proporciona eventos de qualidade com animais de extrema beleza. Em Bragança Paulista, distante 88 quilômetros da capital paulista, não foi diferente. Na acolhedora cidade, com cerca de 150 mil habitantes, aconteceu a primeira exposição especializada do Mangalarga Marchador. O evento, organizado pelo Núcleo Bandeirantes, atraiu um grande público no parque de exposições. Música A selaria, com incontáveis artigos ligados ao marchador, fazia o público se sentir literalmente no campo. Na boutique, também estavam disponíveis peças de vestuário para quem gosta da moda country. Criadores do interior paulista marcaram presença em peso na exposição especializada. Música O jovem Fabrício Franco convive com o Mangalarga Marchador há nove anos. Ele estava feliz da vida com o evento em sua cidade natal. A gente está realizando um sonho aqui, e acho que esse sonho só pôde ser realizado em razão do Núcleo Bandeirantes. É um núcleo que, na verdade, é uma família que a gente criou. Um núcleo que a gente brinca que é agarrado, pessoal muito motivado. E assim como o cavalo é uma paixão que a gente tem, esse núcleo está fazendo, não só essa paixão entrar em prática, como poder realizar todos esses eventos. Já este experiente criador também fez questão de prestigiar o evento do Núcleo Bandeirantes. Há quase 20 anos, no envolvente universo do maior cavalo de sela da América Latina, Ideio veio de Itatiba, São Paulo, para participar da exposição. Muito unido ao trabalho do pessoal, e espero que continue nesse ritmo. Inclusive, tentar trazer competições de maior envergadura, porque a região e o núcleo acho que merecem. Nos quatro dias de provas, os árbitros avaliaram quase 20 categorias. Marcha picada e batida, morfologia e provas funcionais estavam em pauta. Para a diretoria, isso prova que os trabalhos do Núcleo Bandeirantes têm evoluído. Nós estamos aí com 108 associados, que quando a gente faz um evento desse tamanho, aderem realmente à vinda com os seus animais. E nessa especializada foram 159 animais que estão sendo julgados, entre potros, machos e fêmeas. No último dia de exposição, aconteceram as provas esportivas. Cavaleiros e amazonas mostraram destreza e os marchadores, agilidade. Tanto nos três tambores, quanto nas seis balizas, muita emoção. Na corrida contra o relógio, valia de tudo. Só não podia derrubar a baliza ou o tambor. E chega a hora da premiação da primeira exposição especializada de Bragança Paulista. O vencedor da prova Três Tambores, categoria aberta, com tempo de 20 segundos, foi o Wellington, que montou o Hibisco da Esperança. Ele também ficou com o terceiro lugar nas seis balizas. Já o título da prova Seis Balizas, categoria aberta, ficou com José Eduardo, que completou o percurso em 24 segundos, montando o veraneio do Púpio. A gente está treinado junto com o animal também, para poder chegar nessas posições aí, no final da disputa. Após a premiação das provas esportivas, houve um discurso dos árbitros e da diretoria do Núcleo Bandeirantes. Então eu só tenho a agradecer essa diretoria, os árbitros. Em seguida, foram anunciados os campeões, os campeões adultos da raça. Entre os machos, o reservado campeão dos campeões foi Irã RRC, da Fazenda Cachoeira, em Taubaté, São Paulo. O título de campeão ficou com o fuzil do Guaripocaba. Guaripocaba? Acho que este nome já foi citado na reportagem. Olha o Fabrício aí outra vez. Fala, campeão! Estou mais feliz ainda por ter sido na primeira exposição de Bragança Paulista, que, como eu falei anteriormente, foi a realização de um sonho para a gente aqui de Bragança. E que isso aí só faz a gente ficar mais apaixonado ainda pelo nosso Mangalaga Marchador. Com o fuzil, o Fabrício também foi campeão dos campeões de marcha. A égua reservada campeã das campeãs adulta da raça foi holandesa RRC, também da Fazenda Cachoeira, em Taubaté. A campeã das campeãs foi Odara da Morada Nova. A equipe do Aras Mar do Sul estava eufórica. Além do título na categoria, foram reservados campeões os campeões de marcha com a Odara. A gente conta com uma grande equipe, né? E que isso aí, para ter sucesso na pista, tem que ter bons... A equipe tem que ajudar. Então, a gente tem grande profissional que está do nosso lado e, graças a Deus, estamos aí coroando com a grande campeã dos campeões. A primeira exposição especializada de Bragança Paulista, realizada pelo Núcleo Bandeirantes, chegou ao fim. André, qual que é a sua avaliação deste grande evento? A avaliação é extremamente positiva. Acho que nós conseguimos alcançar nossos objetivos de fim de ano com essa exposição que foi, sem dúvida nenhuma, muito boa. Muito boa mesmo. A quantidade de animais, no nível dos animais, animais de alto nível, zootécnico, uma exposição assim que fecha o ano do Núcleo Bandeirantes com chave de ouro. A gente vai ver o que é 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 o